Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu vou fazer hoje pra vocês, esse bolo de limão com caldinha de açúcar. É muito gostoso, é super fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão adorar, ok? Olha só pessoal, tem freguês aqui, ó. Oi Spock, dá um oi pro pessoal. Vamos começar a nossa receita? No liquidificador eu vou colocar dois ovos, meia xícara de leite, um quarto de xícara de óleo, um quarto de xícara de suco de limão, uma xícara de açúcar, vou levar pra bater por aproximadamente dois minutos. Esse bolo é uma delícia pra gente tomar ele com cafezinho. Agora eu vou acrescentar uma xícara de farinha de trigo, com ele funcionando, a gente vai jogando a farinha aos poucos, deixa bater por mais um pouquinho, pra gente poder acrescentar uma colher de sobremesa de fermento em pó. E deixa bater mais um pouquinho só. Prontinho. Agora eu vou colocar a massa numa assadeira de 15 por 10 centímetros, untada e enfarinhada. No forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos de 30 a 40 minutos. O meu forno, ele demora 35 minutos, esse bolo já tá pronto. Vamos colocar no forno. Agora eu vou fazer a calda. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar de confeiteiro e suco de limão. Vamos colocar um pouquinho do suco de limão no açúcar. Sempre dessa maneira, gente. Sempre acrescentando o limão no açúcar. Nunca faça o contrário, porque não dá certo, não vira calda. Tá bom? Então sempre dessa maneira, o limão no açúcar. Vamos colocando aos poucos. Ó, pinga um pouquinho. Mexe. Que vai virando a caldinha. Aí você vai perceber quando ela estiver pronta, o ponto dela. É bem facinho, né pessoal? Essa caldinha dá um toque bem gostoso no bolo. Ó. Vai mexendo. Precisa só mais um pouquinho de limão. Ó. Só mais um pouquinho. Que ela já tá boa, ó. Tá vendo? Já deu o ponto. Você pode fazer o ponto que você quiser. Pode deixá-la mais grossa. Pode deixá-la mais fininha. Ó. Eu gosto dela assim, nesse pontinho, ó. Não tem erro, não tem segredo. É muito facinho de fazer. Ó. Viu só? Que fácil. Agora vamos colocar no bolo, né? Primeiro eu vou desenformar ele, pra vocês verem. Esse bolinho é muito fofinho, é muito leve a massa, é muito gostosa mesmo. Olha lá. Pronto. Olha só que lindo, gente, o nosso bolo. Vamos lá virar ele. Pronto. Agora eu vou colocar a calda em cima do bolo. O bolo tem que tá frio pra gente colocar essa calda, tá? Vamos colocar a calda, ó lá. Aí você vai colocando do jeito que você quiser. Quiser fazer desenho, quiser cobrir ele todo com a calda. Aí fica a critério de vocês. Ó lá. Colocar a caldinha dele todo. Não se esqueçam, hein, pessoal, de se inscrever no canal. E deixar um like se vocês gostarem da receita. Olha só que bonito que ele ficou. Tomar com cafezinho, hein, pessoal? É super rápido de fazer. Vocês viram, né? É super fácil. Agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês. Verem a textura dele. Muito leve. E fica bem fofinho. Ó lá. Bem gostoso. Pronto, pessoal. Olha só. Ficou bonito, né? E uma delícia também. Faz esse bolinho agora, pessoal, com café à tarde. Olha só. Olha que fofo. É bem macia a massa mesmo. Bem levinho. Olha lá, que lindão. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.